Agosto do mês da juventude, Batista e os nossos jovens estão nos trazendo o recado de Deus durante esse mês. O recado de hoje, Dia dos Pais, vem do nosso jovem Lucas Machado e ele tomou por base o texto de Juízes 11, de 30 a 31. Aquele texto diz assim, E Jefté fez este voto ao Senhor. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Jefté tinha sido chamado para liderar o povo de Deus nessa batalha contra os amonitas e ele, querendo a vitória, fez essa promessa ao Senhor. Para a tristeza dele, quando a vitória foi lhe dada e ele foi para casa e esperava que algo saísse da porta da sua casa para ele oferecer em holocausto ao Senhor e o que saiu foi a sua filha, a sua única filha. Então, Jefté teve que cumprir um voto feito a Deus porque era um servo do Senhor e queria obedecer ao voto que fez ao Senhor, mas como servo fez um voto precipitado. Como pai, então ele falhou porque não pensou nas consequências do seu voto. E o nosso jovem, Lucas Machado, nos convoca nesse dia dos pais a pensarmos sobre a atitude de Jefté. E ele diz assim, com Jefté nós aprendemos, primeiro, que herança familiar não define o valor de um homem. Segundo, todo homem antes de ir para a guerra deve começar ficando de joelhos. Terceiro, mesmo o homem de Deus Deus pode pecar. Jefté fez um voto precipitado e pecaminoso, conforme Deuteronômio 12, verso 31. E quarto, um homem de verdade tem que arcar com as responsabilidades e o peso das suas atitudes e decisões. Jefté teve que arcar com isso e cada um de nós também o tem. Mas é preciso sempre pensar antes de fazer os votos, antes de tomar as decisões, para que as nossas decisões não tragam prejuízo a nós e aos demais. Então, Lucas está nos convidando nesse dia a orarmos pelos pais, para que eles sejam um exemplo de firmeza e temor ao Senhor. Exemplo para suas famílias. Orar pelos rapazes solteiros, para que sejam cada vez mais amadurecidos e firmes em honrar o Senhor, pensando que um dia eles podem ser pais e precisarão ser exemplo a seus filhos. Terceiro, Lucas nos convida a orar pelos órfãos e viúvas de nossa igreja, que encontrem no Senhor todo o amparo e consolo necessários. Pense nisso. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família.